O livro é um livro de coisas que se reúne textos antigos, acho que desde 1994 até textos mais novos e inéditos. É certo dizer que esse livro funciona como uma espécie de revisão? Você está revendo sua carreira como escritor? Eu acho que sim, acho que é um pouco isso. É uma revisão buscando uma síntese do que seria uma poética minha. Então, eu não tive uma preocupação exatamente cronológica, eu não fui muito atrás de saber o que é que do passado, de 40 anos atrás, seria contemplado ou não. Eu fui lendo, relendo textos de todos os períodos em que eu escrevi, basicamente de 1972 para cá, tirando alguma coisa, reescrevendo outras, aproveitando alguma inteira. Mas é mais dos anos 90 mesmo para cá. E a preocupação era, o que é que eu quero hoje dizer com a minha poesia? E o que é que dessa poesia mais antiga fala, vamos dizer, esta mesma língua, esta língua das minhas linguagens, linguagens que compõem a minha poética? E essa poética que tende para a contundência, como o Lourival Holanda colocou. Então, é uma síntese, uma síntese crítica do meu próprio fazer poético. Nesse processo de pesquisa, da sua própria obra, você percebe diferenças de projetos, de questões estéticas, de interesses temáticos também? Você percebeu diferenças de fases mais antigas, mais novas? Tem, eu acho que eu cedia muito mais nos primeiros textos, nos primeiros tempos, nos primeiros poemas escritos. Tendia um pouco para uma certa gratuidade, quer dizer, temática, não ligava muito para isso. Então, vinha mais um jogo de sonorização com a poesia, com o poema, com a palavra. E não tinha muito essa tensão em torno de uma temática que traduza um pouco a minha cosmovisão, meu pensamento sobre o mundo, sobre a humanidade, e sempre colado nessa coisa de sobre a criação. Para mim, tem tudo isso. A criação como uma forma de ação, a criação como uma forma de pensamento em torno da vida, em torno da realidade que vivemos, essa coisa toda. Pedro, apesar de ser um livro que tem um aspecto de revisão, você preferiu não organizá-lo em uma ordem cronológica, mais temática, não é? Exatamente. Eu queria que você explicasse como se deu essa divisão, porque você divide o livro em oito partes. Então, eu queria que você explicasse como é que se deu, como é que você separou essas oito partes. É, se você lê com cuidado, com atenção, nessa divisão que eu fiz, coisas de esquecer, coisas de negar, coisas disso, coisas daqui, coisas de sim, coisas de não, é muita coisa, é tanta coisa, quer dizer, tudo com esse termo coisa como uma espécie de constante, né? Pensando que a poesia assume uma certa identidade com essa coisificação do mundo, quer dizer, a poesia se encontra com esse histórico de coisificação do mundo, a coisificação do humano, então a palavra foge do sublime e busca se imiscuir nessa coisificação do mundo, nessa coisificação do ser humano e tudo mais. Então, daí essas divisões e tal, vou tentar um pouco classificar, mas você vai ver, lendo com atenção, que na verdade tem muita abstração nessa divisão. Nesse ponto é muito mais um jogo de, percebe, de invenção e de brincadeiras com a linguagem do que uma coisa séria mesmo. Então, entre coisas de esquecer, entre coisas do lúdico e tal, no fundo não tem muita diferença, quer dizer, você vai fazendo uma... O que é que parece mais? Isso é que parece mais com sim ou com não, mas isso não é cada poema, não é inteiramente uma coisa, quer dizer, cada poema vai ser um pouco a mesma coisa que os outros são. No entanto, claro, tem todos os sub-temas que a minha temática mais geral, dividida em sub-temas, que de alguma maneira justificaria essa divisão em coisas, tudo tem a ver com essa minha, repetindo, cosmovisão. E aí, no fundo, eu diria, para dizer um pouco didaticamente, qual seria o meu tema primordial? E eu digo que vou em busca, tenho andado em busca do grito primal da poesia. É porque, para mim, a poesia está colada na busca do ser humano de comunicação. E essa busca de comunicação é busca de inserção. A palavra é como uma das manifestações do corpo, o corpo em movimento, o corpo em comunicação, com outros corpos, com um mundo de coisas e um mundo de outros corpos, buscando se colocar neste mundo e com uma ponta de liberdade, liberdade de expressão. Esse corpo precisa ser livre. Portanto, o discurso da poesia reflete sobre isso, sobre essa liberdade da expressão. Na primeira parte, basicamente, são compostos por meta-poemas. Você discute o papel da poesia. Isso, num pensamento acadêmico, é como se você estivesse dizendo que estou partindo disso aqui. Você está tentando conceituar o que é que você... Como é essa sua visão de mundo para depois aplicá-la nas outras partes? Seria mais ou menos essa... Ali é onde eu trabalho mais, muito mais, a meta-poesia, o meta-poema. Então, o poema falando do poema, da construção do poema. O que é que é significativo para a construção da minha poesia, e que está presente em todos os meus poemas, mesmo que eu divida em quatro ou cinco nessas poéticas, poética do desassossego, poética da livre... Como é que chama? Poética do desassossego. Eu esqueci os nomes que eu dei para os outros. Enfim, é aí qualquer coisa de aproximação que eu tento fazer o maior possível, no sentido de dizer como é que eu escrevo a minha poesia, como é que a minha linguagem busca ser poética sempre, ainda que seja prosa. Eu só escrevo na língua da poesia, ainda que seja prosa. Quer dizer, eu estou sempre trabalhando nesse sentido e refletindo nesse sentido. Então, esses poemas da primeira parte são todos mais vinculados diretamente a essa busca de definição do que é a linguagem poética, de como o poeta trabalha. Este poeta que sou eu, esta é a minha poética. Isso aí não é receita para ninguém. Embora possa parecer, falando numa terceira pessoa, poesia, quando ele questiona a versalhada, terreno pantanoso, poesia não vai lá, eu estou sendo claro, eu estou triturando gente aí. Cada um pega a carapuça e põe na sua cabeça. Porque eu estou triturando, mas eu não estou fulanizando, não estou dando nome a nenhum boi, nenhuma vaca, que agrada que seja. A partir da segunda parte, o livro ganha um aspecto de crônica. Porque você pega alguns personagens, fala dos irmãos Zé Bento, do Geraldo Cego. Eu queria que você falasse um pouco desse papel de registro mesmo, da sua pedida. Então, eu acho assim, que como eu defini o projeto de coisas, não é um projeto tão positivista assim, tão didático, mas eu queria, eu tive a preocupação de contemplar uma série de quadros na minha vida. Então, quadros da memória, a memória e a criação. O Lourival chamou atenção para isso, quer dizer, o Pedro concilia bem a memória e a criação. A tradição e a criação. E é evidente que aí eu mexo com a minha infância, com afetos, com afetos que se consolidaram ao longo da vida. São coisas que eu lembro e relembro e tal, e que realmente tem um tom de crônica, de prosa. Para mim, hoje, cada vez mais, eu penso a poesia e, portanto, o conjunto dos meus poemas como textos, um conjunto de textos. Então, seria menos a preocupação de estar definindo um texto como um poema e mais a preocupação de estar definindo uma poesia que está na minha linguagem literária, em geral, na minha criação literária, os meus textos. Então, por isso que eu disse no começo, na apresentação, que eu prefiro chamar de textos. E há coisas que umas pessoas vão dizer, mas isso aí não tem poesia. Não tem, e tem, busca que tem, está entendendo? Quer dizer, não tem, às vezes, pode ser numa vírgula, pode ser num break, está entendendo? Vai encontrar ali uma coisa que é essa busca da poesia. A poesia, ontem, quando ela citava ali na mesa o Gonçalo, era o Gonçalo Tavares, não, era o Água Lusa, que alimenta a ficção dele da leitura de poemas, eu faço o contrário. Curiosamente, quer dizer, eu alimento a minha poesia, e aí eu vou dizer, minha poesia, nos meus textos e tal, quaisquer que tenham, quaisquer que sejam as semelhanças com prosa e tal, eu alimento da leitura de prosa. E eu busco, então, justamente na prosa, em qualquer texto que eu leia, e até nos poetas, até nos poemas, eu busco a poesia. Então, quando eu fiz a minha leitura em busca de uma poesia, do Morcego Cego, de Gilvan, em busca de desentranhamento de poemas dali, eu não sei se eu te apresentei, não. Eu, inclusive, nem tinha conferido isso, mas quando eu li, eu já tinha lido uma vez, eu dizia, pô, ele poetiza pra caramba, tem muita coisa poetizada aqui. E, então, eu chutei, eu ofereci pra Fafiris, ó, eu vou falar sobre poemas desentranhados de Morcego Cego de Gilvan Lemos. E aí fui ler com esse cuidado, né? Não só descobri muita linguagem poética na frase prosaica, como descobri mesmo frases, jogos de palavras absolutamente poéticos, no sentido mesmo tradicional da forma do verso, né? Os cortes e tal, entendeu? A repetição, a sonorização, as coisas, as assonâncias e tal, tudo isso. De forma que é, pra mim, muito, eu fico muito à vontade com isso. Então, quem não quiser ver poesia, não veja, eu vejo. Pedro, eu queria que tu falasse um pouco sobre o poema Irmão Zé Vento, é, do verbo é, do verbo ser, né? É, é. E explicasse pros nossos ouvintes quem são os Irmãos Zé Vento, né? E qual foi o contexto aí da criação desse poema? Então... Que não é bem uma homenagem que você tem. Não, não é bem, tem uma ironia aí, mas é um pouco a minha pegada, mas, no entanto, é uma ironia, não é uma ironia atroz que o senso humano irrita. Porque, quando os Irmãos Zé Vento estavam vivos, os dois ainda, Joel e Abraão, simpáticos, e sempre tive contato com eles, porque, como eu lidava com eventos na fundação, e mesmo antes da fundação, já conhecia eles e tal, Então, via sempre aquela dupla chegar em todo canto, algumas pessoas recebiam com muita simpatia, outras davam as costas, eu vi gente dar as costas a eles, e praticamente considerarem pessoas não gratas e tal, eles batalhando ingressos para entrarem nas coisas que eram pagas, e gente, uns davam com prazer, porque achavam eles umas figuras e tal, outros não davam, negavam e se irritavam, entendeu? Eu vi isso. Mas, foi interessante, é que eles estavam, depois de frequentarem anos e anos de muitos eventos, e fazerem amizade com muita gente, artistas plásticos, músicos, poetas, etc., eles queriam fazer uma grande exposição no Recife, com folders, com cartazes, etc., e que seria como se fosse também uma auto-homenagem a eles, em bons eventos. Então, eles começaram a pegar poemas e quadros que se referiam a eles. Então, alguém pintava os irmãos e eventos e dava para aquela exposição, e me pediram um poema, já tinham pedido a outros poetas. Certamente, alguns se esbaldaram numa linguagem romantizada, que alimentavam, sabe? Adorando a pílula deles e tal. Eu disse, não, tranquilo, vou fazer. E aí, fiz essa brincadeira, uma coisa meio irônica e tal. E aí, o que aconteceu? Eu entreguei para eles. Quando foi um dia, eles me comunicaram que estava lá, estava obrigado, de qualquer maneira, mas a gente achou que você ironiza lá, não fez homenagem. Mas eu não prometi a homenagem. Eu disse para eles, eu não prometi a homenagem. Eu fiz, ao meu modo, eu restrei essa presença, mas não é desagradável, não tem nada disso. Você só percorre direitinho e eu brinco. E, de fato, esses dois viraram, de certo modo, uma família. Depois foram agregando outros e, durante alguns anos atrás, você tinha sempre sete ou oito pessoas no mesmo cordão. Estavam sempre juntos ali, conversando, esperando a hora de servir. O bolo, o guaraná, todo mundo ali, alguns se abastecendo. Então, se concretizou essa família. Está entendendo? João Marcos, quando viu isso, isso foi do Picardia, de 94. João Marcos, quando viu, deu risada e achou rindo. Óbvio. Eu achei que era um dos que é resgatável. Certamente, quando eles tomarem conhecimento, eles não, o Joel não vai ficar muito alegre, mas... Sempre temos simpatia por ele. Essa postura de pensar, de ir um pouco contrário à ideia vigente, né? A ideia geral de taquinha nas costas. E você é sempre contrário. Isso fica bem presente durante a leitura do livro. E aí você ataca cânone literário, atendicismo. E isso, principalmente, aparece em dois poemas. A poética da pá, ciência, e o pronome de tratamento. Como é que você enxerga a poesia nesse sentido, de crítica mesmo? É porque eu, na verdade, penso que a poesia, ou ela é extremamente lúdica, e eu acho que ela também é aí um grande esforço de tirá-la do quadro da canonização, o ludismo, o Manuel de Barros com o ludismo dele. Tem tantos... A Cecília Mireles, com tanta poesia lúdica. O Vinícius de Moraes e tantos poetas que fazem. O Ana Elisa tem um ludismo bem interessante também, o brincar com as palavras, etc. Porque aí tira do solene, já. Então já tem uma coisa, uma pegada interessante. Mas eu tendo mais para a ironia. Então eu posso brincar com alguns, assim, são as coisas do lúdico, por exemplo, no final, são poeminhas de brincadeira mesmo, assim. Em geral, bísticos, né? E tal. Uns são nem bísticos, é um verso só. Mas isso aí são os intervalos. Aquilo em que eu invisto mais, em geral, é um poema que vai no sentido de uma contundência contra esse status. Esse status quo, a coisa do conformado, do, sabe, do pavão que, está entendendo, que se emerge, ou quer emergir nessa coisa do sagrado. Ele é um poeta, está entendendo, do Olimpo, que tem que ir para o Olimpo. Uns vão para a academia Pernambucano de Letras, se não forem, adoecem e morrem. Outros vão para outras academias. As pessoas vêm me convidar para ir para a academia, fundar a academia Araripense de Letras, está entendendo? O Araripa, a Chapada do Araripa, tem uma academia de letras. Para quê? Porque não organizam encontros de literatura e fazem associações de leitores, está entendendo? Isso é que é fundamental. Então, eu vou muito contra essa coisa da canonização. Canonização dos tipos e canonização de certos estilos e tal. E aí, claro, contra o sublime, a canonização do sublime, da terminologia sublime, embora fique claro que eu estou trabalhando com a escolha de palavras. Quando eu trabalho com o conceito de Malarmê, de que a poesia serve para dar um sentido mais puro, as palavras da tribo, mas eu direi de qualquer tribo. Urbana, suburbana, rural, qualquer tribo. Indígena, negra, está entendendo? Asiática, de qualquer tipo, quer dizer, qualquer tribo. Tribos urbanas, as tribos urbanas têm seu linguajar, têm sua poética, está entendendo? E o hip-hop, com seus poemas todos e tal. Quer dizer, todos os grupos humanos têm suas manifestações artísticas. E as suas manifestações com a palavra, com o seu corpo, com a sua liberdade, o seu desejo de libertação e tal. É o que eles podem fazer, é como eles querem fazer, é como eles gostam de fazer. Tem os que acertam beleza, está entendendo? Você tem o Edvaldo, como é que é mesmo o nome lá? Edvaldo Santana, em São Paulo. Quem é que sabe? Tem o Arnaldo Antunes, mas não é chique. Mas tem o Edvaldo Santana, que é um cara da periferia. E é um cara da periferia que trabalha como um Jorge bem misturado, como um Jorge mal, está entendendo? Com todo um linguajado envolvido com a sua realidade sociopolítica, está entendendo como é que é? Também com sua contundência. E, ao mesmo tempo, lúdico, bonito, bom de ouvir, gostoso. Ritmos maravilhosos. Mistura rock com os baiões, com a coisa dos violeiros. O cara é filho de nordestinos, está entendendo? E tem a consciência de que a linguagem é um trabalho, e é uma construção, e é uma desconstrução. Então, para mim, é o princípio da desconstrução e da reconstrução. As palavras, as expressões não podem se virar clichês que se repetem. E, portanto, não me agrada muito a coisa do intertexto como uma regra da poesia. Pobre, é muito pobre. Você pensar que a poesia é sempre um intertexto. E, no entanto, o intertexto é um recurso maravilhoso, mas não pode parar ali. Tem certas pertentes mais acadêmicas que trabalham muito nessa direção. É como se diz assim, se não tem referência dos clássicos, se não passou por essas e essas leituras, então, coitado. Fora. 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 O que é isso?